O senhor, o cabo Julimar, lotado, o terceiro preautor da polícia da 80ª Companhia Independente da Polícia Militar, DPM Tremedal, trazendo a significação do desfile cívico e os 200 anos da independência do Brasil para a pátria e para a sociedade. Bom dia, povo tremedalense, bom dia a toda a rede pública de alunos, municipal, estadual. Muito bem, eu sou o cabo Julimar, da Polícia Militar, estou aqui na missão de fazer uma breve explanação em relação aos nossos 200 anos de independência da nossa pátria. Bem, vamos também falar um pouquinho em relação a o que quer dizer o desfile cívico militar. Gostaria de cumprimentar o nosso ilustre prefeito, doutor João Carlos Filipe da Bahia, a senhora primeira dama Dora Dagmar, secretário de Educação, o senhor Tomás, no qual faço referência aos demais secretários.